Bom pessoal, eu acabei de jantar, estou extremamente exausta, se é verdade, então eu estou assim com o resto de energia que tem no meu corpo para falar oi para vocês, forças Ana e Gabriele, mas o que vocês querem saber dessa vez? Com quem está ficando no quarto? Eu estou ficando com a Nur, só que no momento ela saiu, ela foi para o estúdio, eu já fiz a minha sessão de estúdio, na verdade eu tinha uma hoje, mas aí eu pedi para adiar para amanhã, e aí eu vou fazer mais uma amanhã. Oi, coisa linda, Dudu. Eu era pequenininha, tipo, putão, putãozinho, essa música não sai da minha cabeça, que coisa. Gente, olha só que bonitinha, a minha máscara combina com a minha blusa, eu queria dizer isso. Ai, gente, juro, entrou alguma coisa no meu dedo e está doendo muito, ah, estou vendo, é uma farpa bem pequenininha. Aqui, olha, o meu negócio de vir fazer sobrancelha. Como você está aguentando esse calor aí, bicha, não sei. É uma luta, viu? Tenho que te dizer que é uma luta pesada. Eu fico assim, não dá. Peraí, peraí, peraí. Ai. Não é isso, eu acho, é só uma pelinha. Ah, não, é isso sim. Meu, como que isso aqui aconteceu? É um negócio muito pequenininho. De onde que veio, não sei. Ah! Saiu, eu acho. Vixe, que loucura. Enfim. Anne Gabrielle cria de Grey's Anatomy e salva até vidas. A minha vida própria mesmo, porque eu me acidento sozinha. Gente, querem ver meus perfumes novos? Eu comprei dois aqui. Aqui no Middle East, no Middle East. No Oriente Médio. Cheiro é uma coisa muito grande aqui. E os perfumes são mais fortes aqui. Tipo, é muito característico. Quando você vê alguém Emirati, assim, passando, você fala... Uau! É Emirati mesmo, que tem esse cheiro. Então, eu vou mostrar pra vocês. As grifes daqui tem, tipo, umas coleções de perfume que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Aí eu falei, o quê? Vou comprar. E teve um que eu comprei mais pela... Pela embalagem do que pelo cheiro. Muito bonito. Vou mostrar pra vocês as aquisições de a Gabriela. Vamos lá. O primeiro eu não abri, porque vai ser um presente pra minha mamãe. Mas, sabe Bottega Veneta, gente? É uma marca. E eles não fazem perfume em outros lugares. Só aqui. Olha só. Esse aqui. E o que eu comprei pra mim. Que eu achei uma delícia. E a garrafa é a coisa mais linda deste mundo. É esse aqui, ó. Se chama A Song for the Rose. Uma música para a rosa. Olha só que coisa bonita. Esse aqui. Olha a caixinha, gente. É tudo muito bonito. E olha que legal. Quando eu fui comprar, tava assim. Se você comprar dois, você ganha 35% de desconto. 35% é um descontão. Aí eu comprei. Eu sou assim. Qual você usa mais? Nenhum desses. Esse aqui eu uso pra ocasiões muito marcantes. Porque como eu disse, esse aqui é o mais fraquinho da coleção. Juro. E já é mó fortão, sabe? Mas o que eu mais uso, eu acho que... Ó, geralmente praia, essas coisas, eu uso esse aqui. Da Maison... Não sei falar isso, gente. Mardiella? Maison Mardiella, eu acho. Se chama Beachwalk. Eles têm uma coleção inteira chamada Réplica. E é... É tipo bem fresquinho esse, sabe? É realmente pra prainhas, em piscina, essas coisas. O meu fave. Esse aqui. Que é a Good Girl. Às vezes eu uso o Idolo. Mas não é sempre. E eu tenho outro, que é o Coco Marmosella, mas eu não trouxe. Tenho o Libre da Saint Laurent, mas também não trouxe. Perfume é uma coisa importante pra mim. Eu adoro o cheiro. Cheiro bom, né? Parece uma caixa de celular, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Qual que parece uma caixa de celular? Esse aqui? Esse aqui, né? Sei lá. Que horas é o show? Não sei. Anny Gabriela é o velho rico da loja. Ai, ai. Ai, me deram. Amiga, compra Velvet Teddy, da MAC. Beijos. Vamos ver. Vamos ver se a Mônica está me recomendando algo realmente bom. Ou se ela quer que eu fique fedida por aí. Ai, que atraso chato esse negócio. Agora são nove e dez. Da noite. Difícil, minha vida. De fuso horário. Até que eu ajustei rápido. É isso que eu falo. Quando o fuso horário é a diferença de, tipo, quatro, três horas, gente. Três não. Mas umas quatro, cinco horas. É horrível. Eu não ajusto nunca. Mas agora quando é uma diferença, assim, de sete, oito, doze. É pior pra, tipo, isso. Sabe? Comunicação com todo mundo que tá em casa. A diferença dos países. Mas pra ajustar é muito mais fácil. Pra mim, pelo menos. Agora, quatro horas é, tipo, você só vai ficar com sono quando são três da manhã. Ai, uó. Uó, uó, uó. Onde você tá? Eu estou em Abu Dhabi. Nos Emirados Árabes. E eu estou numa ilha chamada Sadiat. Mônica, ela não para de implicar com vocês. Não. Esse é o meu trabalho. Mentira. Eu amo a Mônica. Eu tô morrendo de saudade da Mônica. De verdade. Adorei acompanhar. Gente, a Mônica tá muito engraçada ultimamente. Os stories delas estão, assim, icônicos. Oi, mono. Você tá na Islândia? Como assim? São meia-noite e cinquenta e cinco na Islândia. Olha lá. Olha essa diferença difusa. Eu tô pensando aqui em aquisições que eu podia mostrar pra vocês, mas não tem muitas. E tem... E geralmente a roupa eu gosto de deixar de surpresa. Usar. Ah, eu ganhei de brinde uma... Uma bolsinha da Gucci. Eu ganhei de brinde porque eu comprei os perfumes. Aí eles sempre dão um brinde dependendo da compra, né? Aí eles deram essa bolsinha. Eu adorei. Porque a bolsinha, assim, eu gosto de... De colocar na bolsa. Sabe pra levar os essenciais da maquiagem? Mostra a sua... Ai, gente. Bolsa é outra coisa também que eu tô com um monte. Mas é... Qual bolsa? Pera aí. Vamos lá. É... Essa aqui... Tá. Tem o quê dentro da minha bolsa? O que tem na bolsa, Jane? Gabriela. Vamos lá. Temos a bolsa. Vamos lá. A bolsa é maravilhosa. Eu vou dar essa bolsa. Vamos lá. Ô, droga. Não abre. Temos. Nesta bolsa... Ai, não fica. Que nervoso. A carteirinha de vacinação. Que eu ando pra lá e pra cá com essa carteirinha. Vai que a pessoa precisa, né? Só entra quem tá vacinado. Nós temos um Sorine. Nós temos... Deixa eu ver aqui. Um negócio aqui não vai rolar. Preciso das duas mãos. Nós temos álcool em gel. Nós temos um Kit Kat. E... Nada nos bolsinhos. Nada. Agora, vamos lá. O tanto de bolsa que tem é outra história, ó. Ai, deixa eu virar. Aqui estão... Ah, nossa. Como é que tá estranho a minha câmera? Aqui estão as bolsas. Tem algumas. Pois é. Aí eu escolho a que eu quero usar no dia. E tem mais uma no armário ainda. Mas aquela é grande pra eu levar... Tipo, quando eu quero levar muita coisa. O que aconteceu com os... Ah, voltou, voltou. Eu ganhei uma casa de brinde. Não ganhei uma casa. Mas ganhei uma bolsinha. Nossa, como você leva tudo isso na mala? Pois é, gente. Eu tenho um sistema muito... Que demorou anos pra eu aprimorar. Mas... Tudo cabe. Tudo cabe. E não fica muito pesado. Tipo, tá tudo certinho. Não tá overweight. Falou a balinha dentro da bolsa. O quê? Kitkat, gente. Kitkat. O que mais que tem? Nada, eu acho. A minha bolsa de hoje... É que essa bolsa aqui, a preta, eu sou... Eu tava com ela antes, fiquei com preguiça de se fazer. Mas a que eu tava hoje era essa aqui. E... Nela temos o quê? Nós temos... Um carregador. Pro meu celularzinho. Temos... Grampos. Porque eu não parava quieta com o meu cabelo hoje no ensaio. Temos o meu cartão. Que eu cobri aqui. Que vai aqui, né? Eu vacilo. Amanhã acorda. Zero reais. Tá bom. Vou morrer. É... E é isso, meninas. Vocês têm outras perguntas? Alguma coisa? Algum assunto específico que vocês querem que eu falo? Ah! Vocês viram a Anny Gabriel é o cubo, né? Pra quem não viu, gente. Anny Gabriel é o cubo, vem aí. Não tem o Anny Gabriel é o cubo? Que é a AGC. Mas tá certo A GC, Anny Gabriele Convida Agora vai ter Anny Gabriele Convida Anny Gabriele Cozinha E Anny Gabriele Conselheira Então é tudo a GC Aí, a GC é o cubo Vem aí Conteúdo de qualidade, aclamação Vem tanta coisa Não vejo a hora de sair logo Eu fico perguntando pra minha equipe Quando que a gente tá planejando sair isso Eu quero que eles falem Agora vai lançar todos Amanhã tem Anny Gabriele Convida E esse mês também é o Pride Month E eu já estou Anny, me dá um conselho Te dou um conselho, amigo Mande aí sua pergunta que eu dou um conselho Mas pelo Pride Month eu já estou Pensando aqui em como que eu vou usar As minhas redes sociais pra falar sobre Mas vai ser muito organizadinho e bonito Porque eu já tive todas as ideias A gente só tá alinhando tudo direitinho Anny, qual a sua música favorita de Sour? Não sei, gente Eu gosto muito de Favorite Crime Eu gosto de Traitor E eu gosto de Good For You Acho que essas três são incríveis Tô afim de um garoto Mas ele disse que sou feia O que eu faço? Bato nele Eu sigo em frente Primeiro Que se ele falou que você é feia Ele tá louco Que você é belíssima Tá bom Mas segue o baile hoje Sai fora Boia Ai, tô feia Se bosta no seu lugar De rei Você que tem que selecionar a pessoa A pessoa não tem que guardar De enxergar com não Segue o baile Né, gente Falando Quer ver? Nada a ver Nada a ver Tá certo Segue o baile Toda vez que eu falo segue o baile Eu penso em segue o baile Toda vez Porque é muito próximo Não dá Meu Deus Todo mundo perguntando O que eu compartilho com a arte Eu já falei Eu compartilho com a Nor Eu compartilho com a Nor Vou escrever aqui embaixo E deixar preso O que você acha de web namoro? Eu acho uma escolha Mas eu acho que é uma coisa difícil Mas assim Se você Se vê Se você acha que isso é saudável Pra você E tá E tá rolando E você se sente feliz Vai foda Mas assim Difícil Difícil Preparem o coração Eu acho que um web namoro Que desenvolve Pra um namoro Presencial Eventualmente Acho legal Agora um namoro Que vai ficar pra sempre No web namoro Eu já não sei Como eu me sinto Em relação a isso Ah, mas isso não tem muito Que eu te dar conselho Assim, tipo Isso é o que eu acho mesmo, né Pra mim Porque cada um tem o seu cada um Tem gente que consegue Eu queria falar alguma coisa Mas eu esqueci E isso tá me deixando Muito nervosa Tinha alguma coisa na cabeça Já pra falar E não veio Gente, vocês precisam ser Mais específicos Nessas perguntas Que vocês mandam Na verdade Nada é pergunta, né É mais um Oi, me responde E canta não sei o que Aí é complicado Por favor, né Meu Deus Que coisa que eu tenho que ler Gente A Anistinha com os integrantes Na área de ver A reação deles Ia ser horrível Coitados Como lidar com a É Festa junina É algo Eu sinto muita falta De Festa junina O negócio é que assim Eu também viajo Toda vez que tem Alguma coisa dessa, sabe Às vezes eu consigo Mas nunca é tipo Nos lugares que eu quero curtir Porque eu tô sempre viajando Deixa a vida me levar Vida leva eu Eu faço pergunta E você nem lê O negócio é que chega Com coisas selecionadas Entendeu Eu não vejo tudo Não acho que dá pra ver Os 26 mil O comentário Das 26 mil pessoas Entendeu Inclusive 26 mil pessoas Minhas aulas começam Segunda E eu tenho pânico De escola E agora É bebê Vai ter que ir Vai ter que ir Não tem opção Que a gata tem que Ficar inteligente Estudar Bora Levanta a cabeça Princesa Qual a sua comida favorita Eu gosto muito De feijoada Mas eu também gosto Muito de sushi Inclusive Eu comi sushi Hoje à noite E trouxe pro quarto Que eu não consegui terminar Eu tô comendo Muito pouquinho Mas olha só Meu sushi Que cheiro estranho Essa sacola Gente Vamos lá Vou ser mais específica Com as perguntas Alguma impressão Que vocês têm de mim Me fale uma impressão Que vocês têm de mim E eu vou responder O que eu acho Sobre essa impressão Mas se for uma expressão Escrota Eu vou fingir Que eu não vi Tá bom Eu tô falando Entendeu Esse tipo de pergunta Eu não vou ler Eu vou fingir Que eu não vi Viu o butter do BTS Yes Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi E eu adorei Inclusive Acho você espontânea Sim Isso é uma coisa certa Sobre mim Eu Sou bem espontânea E o que na verdade Às vezes eu até Tento controlar um pouquinho Porque minha cara É literalmente Uma Um emoji Assim Se eu não tô gostando De algo Fica tipo Instantaneamente Tenho a impressão De que você é muito competitiva Eu era mais Quando eu era mais nova Mas eu sou competitiva Dependendo do âmbito Assim Antes eu era competitiva Pra tudo Tipo até pra um jogo De uno Assim Eu precisava ganhar Hoje em dia Eu sou competitiva Nas coisas que me importam Nas outras coisas Eu fico tipo Me estressar por causa disso Sabe Parece que eu escolho As minhas batalhas Mais Acho você otimista Eu acho que eu sou Uma pessoa muito É sim Eu acho que as pessoas Confundem otimismo Com gente tipo Iludida Mas não tem nada a ver Uma coisa com a outra Tipo Gente pessimista Geralmente tem essa coisa De ah sei lá A gente fala Vamos fazer tal coisa Pra resolver esse problema Aí a pessoa pessimista Ah não Mas não vai dar Porque não sei o que E a pessoa otimista Tenta Entendeu Tipo Tipo ela tem mais Essa motivação De tipo Acreditar Que tal Se você tentar Tem mais chance De você chegar No seu resultado Sabe Então eu acho que Eu sou uma pessoa Assim Eu É É Vocês entenderam O que O que ser famosa Te impede Ou dificulta mais Pra poder fazer Uma boa pergunta É É estranho Me ver como famosa Ainda Sabe Mas é É o que é Na verdade Então é Então é Me impede Ter a paz Que as pessoas Que as pessoas Estão te dando Que você Acaba não tendo Tempo Ou Você fica exausta Sabe E aí Essas coisas Eu sinto muita falta Tipo Se me chamam pra ir Pra algum lugar Eu tenho que pensar muito Calcular muito Em como que eu vou Onde que eu vou ficar Nesse lugar Por onde eu vou entrar Por onde eu vou sair É O que que O que que eu posso fazer Sabe Então é Isso é muito complicado Pra mim ainda Eu tenho que respirar fundo Mas Eu acho que a maior Eu costumo Qual essa música Do momento Da Ariana Grande Hum Eu não tenho escutado Muito Ariana Grande Ultimamente O que é estranho Eu sempre escuto Ariana Grande Eu adoro ela Oi Camille Seu nome é Camille Mas me diz Você anda falando sozinha Como assim Eu falo sozinha Sim Eu falo sozinha Bastante até Porque eu acho que É uma ótima forma De organizar meus pensamentos Porque eu tenho muitos Muitos mesmo Eu tenho muitos pensamentos Isso é bizarro E Assim Todo mundo pensa bastante Mas eu já ouvi De Enfim Coisas que Eles falam Nossa você pensa muito Você pensa muito E é real Eu penso muito Então eu É uma forma De eu Quando eu falo Parece que tipo É como se eu estivesse escrevendo Sabe Meus pensamentos E aí eu consigo Colocá-los no lugar Mas é bem difícil Ah gente Pelo amor de Deus Que essas perguntas Não vem Eu tenho que ficar procurando Só oi Eu vejo Só oi Estou admirada Estou admirada Estou admirada com você Acordando cedinho Para ir para a academia Gente Eu faço exercício Normalmente O que eu não faço É gravar Toda vez Mas eu faço Especialmente em turnê Vocês sabem Que vai ter o show Vocês sabem Que vai ter o show virtual E o tanto de energia Que você precisa Para fazer um show E preparo físico Não só energia Sabe Preparo físico É bem louco Então quando eu estou na Em turnê É muito importante Para mim Fazer exercício E também Eu acho que Quando eu vou fazer exercício É o momento Onde eu foco Assim no exercício E aí eu fico mais Eu esqueço de tudo Tipo O foco no exercício Sabe É o momento Onde eu não penso Em mais nada Então é muito bom Para mim E responde Mas cadê a pergunta E eu estou apertando Na caixa de perguntas Mas disse que não tem E as perguntas Que eu estou recebendo Nessa caixinha As perguntas É meio que igual Assim É tipo Onde você está Que horas são Eu estou em Abu Dhabi E são 9h27 Nossa Eu estou muito cansada Socorro Espera Vamos fazer outra Outra brincadeira Será que tem alguma Não sei Ou algo que vocês Querem que eu mostre Ah, eu comprei o livro Mas eu não comecei a ler ainda Porque eu Não peguei ainda Mas peraí Comprei este livro aqui É para você É para meio que How to control What you can accept What you can't How How to control What you can accept What you can't Não faz sentido Essa frase Peraí How to control What you can Ah, ok Entendi How to control What you can And accept What you can't So you can Stop freaking out And get on With your life Isso diz muito sobre mim Mas é Como controlar O que você Pode controlar E aceitar O que você não pode Para que você pare De tipo Surtar E seguir com a sua vida Não significa Que eu seja uma surtada Mas eu acho legal Essas coisas de Porque meu trabalho É difícil Meu trabalho é difícil Eu escuto muitas opiniões E tem muitas coisas acontecendo E opiniões dos meus fãs Opiniões de equipe Muitas opiniões Então eu preciso saber Como controlar isso Que eu já tenho Que é bem difícil E aceitar Ou que tem uma Tipo na internet Ou Sei lá gente Que tem uma mentalidade Que você tenta Enfiar uma coisa Na cabeça delas Mas não entra Sabe Ah, e você tem que aceitar E seguir Porque você vai só perder energia Tentando mudar isso Entendeu Aí eu falei Vou ler esse livro Comprei no aeroporto Não li ainda Mas vou ler Anny Você se importa muito Com a opinião dos outros Ou é tipo Tô nem aí Tipo Tô nem aí 90% do tempo Óbvio que todo mundo Acho que se importa Em algum nível Poxa vida Como eu queria Umas perguntas Você gosta de assistir ASMR Pelo amor de Deus Não Vou fazer um ASMR Ao vivo pra vocês Vai gente Me fala Me fala Me fala O que vocês querem saber Relaxe Relaxe Vocês já viram esse vídeo Gente É incrível Deixa eu pegar um pincel Aqui Pra fazer um ASMR De qualidade Pera aí Pera aí Pera aí Vou pegar um pincel Pega esse aqui Relaxe Não dá pra mim Ai gente A ASMR Pra mim é tão Come o TikTok Fazendo ASMR Entendi Fala pra gente Fala pra gente Sua série favorita É difícil Eu gosto de tantas Eu gosto de Ah gente A Melanie me respondendo agora Eu chamei ela pra jantar Ela me respondeu Eu falei Ah vou comer Me respondeu agora Minha série favorita Eu gosto de Friends Eu gosto de Grey's Anatomy Eu gosto de Glee Eu gosto de Gossip Girl Eu gosto de Breaking Bad Eu gosto de Muita coisa Did you have Did you have dinner I didn't see you there Huh Então a Melanie Estava no jantar Mas ela não me viu E eu também Não vi a Melanie Fica aí O questionamento O que que rolou Já vou comer sushi Que eu sei que Eu não vou comer Outro dia mesmo Ah Você pode cantar um pouco Depende Que eu tô meio cansada É isso também gente Quando a voz fica cansada Nada sai do jeito Que é pra sair Mas enfim O que que vocês querem É provocante Uma música fácil Por favor Já assistiu Go More Girls Não Mas eu já vi Alguns episódios já Ai tudo Eles deram um show Smooth like butter Essa música Não sai da minha cabeça Como foi o nível Da Belinha Foi legal Eu não estava lá Então eu saí com ela Um dia antes Eu prometi que Porque eu não estava Porque eu não estaria Na festa Eu ia sair com ela Um dia antes Aí a gente fez Muita coisa Foi bem legal A gente se divertiu A gente foi andar de kart A gente foi jogar boliche A gente comeu Numa Numa Confeitaria Muito gostosa Muito incrível mesmo Nossa Que comida boa Se chama Meu Deus Eu esqueci gente Esqueci mesmo Esqueci mesmo Meu Deus ASMR Tá ao vivo Como que você segura Um hashi Que eu seguro De jeito muito exclusivo Meu assim Porque tem um certo Entre aspas Que é Como é mesmo Sempre me ensina Mas eu esqueço Eu esqueci mesmo Eu não sei se é assim Que também funciona Ó Peguei Mas pra mim gente Isso aqui É É o negócio É o terror pra mim Já assistiu a reunião De friends Não O Lucas colocou Num drive Pra mim Mas até agora Não assisti Porque eu tô sempre cansada Basicamente E quando eu não tô cansada Eu tô ocupada Meu Deus Com quem que eu tô Vou escrever Tô Dividindo O quarto Com a Nour Carinha de amor Peraí Esse aqui Quem entrar vai saber Que eu tô dividindo O quarto com a Nour Aqui pra não chorar galera Tudo que eu queria É umas perguntinhas Assim Ai Umas perguntinhas Pra gente bater um papo Entendeu Eu acho que eu sou A única pessoa do mundo Que detesta sushi Pior que não Tem muita gente Que eu conheço Que não gosta Mas Tudo bem Não dá pra ser perfeita O que eu ia falar Ah Eu tava lá embaixo A Rina também Tava lá embaixo No jantar Aí ela disse Que Você vai fazer uma live Que ela viu meu tweet Aí eu falei Que sim Ai tá bom Vou assistir Cadê Falou tipo Aquele pessoal Que fala assim Vamos marcar de dar um rolê E não Marcou Como assim Eu não veio pra minha live Eu não vou estar com frio Tô com pouco aqui dentro Aqui dentro é frio Eu deixo gelado Porque Nada como sair de 45 graus E entrar em 22 Nossa Que incrível Mostra sua unha Meu Deus A minha unha Tá mais ou menos Tipo Tá crescendo Essa aqui Caiu Tristeza Ai eu já vou fazer Eu queria fazer hoje à noite Mas eu esqueci de ligar Pro salão E marcar Então vou fazer amanhã À noite Se não tiver nada Rina te deu bolo Me deu bolo Me deu bolo Ai não Derrubei o sushi Dentro do show E eu odeio Quando isso acontece Fica muito salgado Que ódio Nenhuma paz Você falou com o moço Depois dele Batendo na parede De o que? Eu fiquei em silêncio Gente Pra quem não tá entendendo a história Ontem eu fui cantar E eu tava cantando Good for you Mas eu tava cantando Maybe you'll never care at all Good for you Like a dance Você é bem alto Só que eu não tinha ligado Me ligado que era Onze da noite Quase meia noite já E as pessoas dormem Aí eu tipo Eu tô cantando lá feliz Aí eu escuto na parede Tum, 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 tum Eu fiquei com uma vergonha Que eu não sei explicar Sabe? Nossa Meu coração fez assim Tipo Meu Deus Primeiro que eu não gosto De saber que as pessoas Me escutam Praticando Tipo pra mim Ninguém tava me escutando Sabe? Então eu acho Ai quando teve aquele socão Na parede Eu me sentia um lixo Um lixo Aí eu fiquei em silêncio Eu não quis nem saber Quem é meu vizinho Eu só torci pra que não fosse Nenhum membro Que aí depois eles vão ficar me zoando Inconveniência Agora que você aprendeu espanhol Pretende aprender outro Outro espanhol Não Brincadeira Pretendo aprender francês Mas eu não tô com o meu espanhol assim Meio maravilhoso não Ele tá tipo Muito bom já Muito bom mesmo Tipo Se eu for pra Espanha Esses lugares Eu consigo me comunicar de boa Mas não tá no nível Tipo Meu inglês Que eu converso Eu nem penso pra falar inglês Sabe? Tipo Qualquer coisa Que eu quiser falar Inglês vai sair Sem pensar Engraçado às vezes Agora Espanhol não tá bem assim Ainda Eu tenho que pensar muito Pra montar as frases Na hora que eu vou falar Isso não é legal Eu fico falando meio Hum 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 Como é dividir o quarto com o amor Engraçado A gente ri muito Mas a gente não teve Tempo ainda De fazer algo De muitas Porque Quando eu tô Ela não tá Quando ela tá Eu não tô Cada hora Eu tô ocupada Com uma coisa diferente E ela chegou Tipo Dois dias atrás Sabe? Não E ela chegou Quando ela chegou Colocaram ela no Muito tarde De madrugada E aí eles não queriam Que ela me acordasse Então eles colocaram Ela nesse outro quarto Na hora que eu voltei Eu acho que do café da manhã Eu abri a porta E tava um monte de mala Aqui Que é a mala dela Mas ela não tava aqui E eu nem me liguei Que podia ser a Nur Sabe? Aí eu falei Gente Essas malas aqui Alguém entrou no meu quarto Alguém entrou no meu quarto E agora Aí eu fiquei olhando tudo Pra ver se tipo Minhas coisas estavam aqui Apesar que aqui Ninguém rouba nada Mas eu Desesperada Falei Gente Quem entrou no meu quarto Quem que tá aqui Com as malas Aí depois Que eu fui me ligar Mas eu fiquei desesperada Você acha mais bonita A língua em inglês Ou espanhol? Eu acho Vou falar a verdade Eu acho espanhol Eu acho em inglês O som muito bonito Combina com música Combina com Falando Combina com Eu acho que é uma língua Muito bom Boa pra escutar Mas eu acho que é a mais Boring Assim Eu acho a mais chata de todos Porque As outras línguas Você sempre tem tantas palavras Pra se expressar E tantas opções E os sons São tão interessantes Inglês é meio Uma palavra Dá pra tudo Sabe Então eu acho que Espanhol E várias outras línguas Pisam Derrubei de novo No shoyu Que tristeza Derrubei tudo Derrubei tudo Acabou pra mim Mostra o colorzinho Combina com a blusa Mais ou menos Não sei se eu gostei Tanto agora Escolhas Momentos Amei te ver Apresentadora Sério Apresentadora onde? Comentarista Apresentadora Apresentadora no AGC? Onde que eu fui apresentadora Gente que eu não lembro Foi apresentadora Algumas vezes na vida Mas o que Qual Ocasião Você tá falando Gente Não Não vou falar isso Um dia vocês vão ver Só O que vai acontecer Comentarista Isso Isso É Foi muito legal Gente Foi enorme Que live gigantesca Já tava muito tarde Mas assim Foi muito legal Comentar o Billboard Music Awards E eu falei Meu E se eu comentar Algo muito lixo E se eu Parecer uma desinformada Sempre tem esses pensamentos Eu me preparo pra tudo Então eu Eu meio que Eu dei uma Eu quis entender Assim sabe Antes Aí eu dei a minha Estudada É E cheguei lá E foi ótimo Fiquei muito mais feliz Que eu dei a minha Estudada básica Antes Porque até parece Que faz mais sentido Você assistindo as coisas Sabe Ai gente Mas pra mim O filho do Drake Foi tudo Eu ri muito Ele chorando Com o prêmio Do pai na mão Muito saudável Não Derrubei no show E ficou Você ficou nos trends Do Twitter Pois é gente Esse dia eu tava Nos trends do Twitter Por que? Que eu não entendi Aquele dia Que eu tava de verde Eu só vi Que eu tava nos trends Eu falei Tudo Mas do nada Vira e mexe Eu tô nos trends Eu fico assim Por que? O que que minha mãe Falou aqui? Saudade Eu bebi água Mamãe Te amo Tô com saudade também Deixa eu pegar aqui Uma garrafa d'água Eu não sou homenagem Deixa eu tirar Aqui A label Que eu esqueci o nome Agora É rótulo Nossa Mas não sai Também esse rótulo Uh Meu Deus Aí Nada que um dentão Resolva Tadá Ó a mamãe Pra você As justificativas Do por que eu tava nos trends Vocês são muito engraçados O quadro é bonito Né Lucas Eu queria entender O que Ah são tartarugas E quem pintou Foi Essa pessoa aqui Que eu não sei quem é Se vocês conhecerem Isso Amo Todos Água com gás Não deixa de ser Água Só tem Um gás a mais Mas é a mesma coisa Então É água com gás E uma Rodelinha de limão De lima No caso Porque eu preciso Me hidratar Mas Aqui então Gente Não tem nenhuma opção De não se hidratar Mas teve um dia Que eu passei muito mal O dia que A gente tava ensaiando E a gente tinha acabado De dançar A coreografia É uma coreografia muito O tempo inteiro Sabe E aí a gente dançou Duas vezes Duas vezes seguidas Tipo Como se a gente estivesse No show mesmo Aí eu saí Aí eu tive que colocar Máscara Pra sair Da sala de ensaio Que tinha acabado Logo depois disso Aí a máscara Ela era mais grossa Que essa né Então eu tava assim Eu não conseguia respirar Na hora que eu saí Gente Tava 46 graus Vocês tem noção Que é 46 graus Eu saí Eu tava assim E aí eu tinha que andar Pro carro E eu jurava Que eu ia desmaiar No meio do caminho Quase desmaio Eu tava assim Com a máscara Aí eu tirei Aí eu entrei no carro Eu fiz assim Com a máscara Pra baixar Porque eu jurava Que eu ia desmaiar Aí o moço Bota a máscara Aí eu Ai desculpa Você coloquei Eu tava assim Juro Nossa Mas eu sobrevivi Porque no carro Tinha ar-condicionado E eu acho que me deu uma Mas foi horrível Nossa Periquito Parei de Amo Que expressão é essa? Amo Infelizmente Eu moro no Rio de Janeiro Tá bom gente Rio de Janeiro é calor Mas não é assim Eu nunca vi o Rio de Janeiro Pode ter feito uma vez Na vida ou tá na morte Mas todo dia Tipo 46 48 graus Aqui 44 De manhã A gente acorda Tá 35 graus E são 2 da manhã E tá tipo 39 graus Eu não acho que o Rio de Janeiro Faz isso Faz? Ou eu posso tá errado também Mas Mas acho que não é assim Pois é gente Eu moro no Brasil Um lugar quente Eu acho que No Nordeste Que faz Nordeste e Norte Faz calorão Calorão Mas também Não chega tipo 47 todo dia Não é possível E tipo Se tá 40 e não sei o que 40 e não Tipo 44 A sensação térmica é tipo 52 Vocês não tão entendendo O que é É muito diferente Eu nunca passei por isso E olha que eu já passei calor No Rio Não no Nordeste Mas no Rio Em todo canto André Só tô acompanhando Suas aventuras Na Espanha Você tá muito chique Quando você postou Anunciando que você Ia fazer parte Da série Eu fiquei passada Sauna natural Delícia pô Pois é É uma sauna natural Todo mundo assim Nossa É difícil demais O negócio daqui também É que o ar é muito É estranho A gente tá no meio do deserto Mas é úmido É bem úmido Então É Quando você Tá no calor Parece que você Tá literalmente Nadando no ar Sabe Porque o ar É muito grosso É muito Um segundo Que você fica Uma hora É horrível A minha mãe Isso é louco Sensação térmica 50 graus Pois é Juro Juro Não dá Não dá pra mim Não dá Não dá E eu acho que Ninguém tá entendendo Todo mundo assim Ai no Rio de Janeiro É assim Não é gente Pode ser no dia mais quente Mas não é sempre Não é sempre No norte No norte Geralmente é 30 graus 46 Pois é Então É isso Pelo amor de Deus Não dá O ar grosso Sim Demais O mar Hoje eu fui nadar Na praia E o mar Parece uma jacuzzi Enorme É quente Água Parece que você tá tomando banho de banheira Quanto tempo faz que eu tô aqui já? 44 minutos Ok 15 minutinhos a mais E eu passo 15 ou 10 Que eu tô meio cansada Isso atrapalha a sua voz? Geralmente o calor em si não é o que atrapalha O que atrapalha é Se a umidade é baixa O que não é o caso aqui Assim É um deserto Então às vezes é um pouco difícil de se acostumar E o negócio que me atrapalha É que eu tenho muito problema de sinusite Tudo bem que eu fiz uma Eu não sei se eu falei Eu falei Eu não sei Eu divulguei isso, né É que tem coisa que eu deixei off Mas é Eu fiz uma Eu fiz uma cirurgia No nariz Por causa da minha sinusite Jesus Chamada cauterização de conchas E ajudou muito Mas não é que tipo Tô curada pra sempre Entendeu? Não é isso Então aqui É uma coisa de tipo Você tá em 40 e tantos graus E aí você entra Num lugar que tá de ar-condicionado Tudo aqui tem ar-condicionado Tudo é fechado e ar-condicionado Então você tá em 40 e poucos Aí você vai pra 22 Aí você sai de novo Pra 40 e não sei o que Então essa mudança de De clima o tempo inteiro Deixa meu nariz meio E aí às vezes Afeta a minha voz Mas É água É dormir bem Eu tô tomando Própolis Sempre Inclusive esqueci de tomar hoje Mas tô tomando própolis É comer bem É fazer exercício direitinho É Se cuidar Porque senão Você não tinha falado Eu falei sim Mas faz um tempo já que eu fiz Eu nem lembro quando foi Mas eu acho que faz Quase um ano né Que eu fiz Eu era pequenininha Tipo putão Putãozinho Até você vir no nada Em mim na sua mão Fazer voar por onde Eu jamais voei Com o passar dos anos Olha o que é gente João João Long I miss you too Little Annie Trapstorm Essa música é tudinho Amei música brasileira Eu escuto música brasileira Mas vocês só me pedem Pra cantar as de fora Ano isso de mim do Tic Tac O que acontece Tic Tac exige muita dedicação Tempo e paciência E Dedicação eu sempre tive Mas tempo e paciência Eu já não sei Então às vezes é muito difícil Eu conseguir alimentar Com consistência Sabe Geralmente quando eu tenho mais tempo É muito mais fácil Mas aqui E também quando eu tenho tempo Eu tô muito cansada Aí não dá pra fazer um Tic Tac Tipo do jeito que você acabou De acordar assim Sabe Que essas coisas contam Infelizmente Mas eu Eu também preciso Movimentar minha conta Antes de postar de novo Cadê a sua música favorita Eu não tenho música favorita Isso é muito frustrante Eu tento achar com essa música Mas eu não acho Mas uma música que eu tô viciada Desde aquele dia lá Do restaurante Que eu fui Que tinha aquele boyzinho lá cantando Se chama Just the two of us E é uma música antiga já Mas eu tinha esquecido dela Então é Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us É tudo aquela música E você tá toda de Adidas Ultimamente Pois é Bem Adidas girl É a Beyoncé Que Influencia Gabriela Meu amor Como vai você? Gente funcionou o negócio aqui Da mensagem que eu deixei Presa Canta me namora Gente eu sempre erro a letra É incrível Mas tudo bem Vou ver Uma Me namora Mas quando eu saio Sei que você chora E fica em casa Só contando as horas Reclama só do tempo Que demora Abre os braços Vem me namora Eu quero dar Eu quero dar a razão? A sentimento Mostrar que aquilo Mostrar tudo Que eu sinto por dentro Beleza essa Que eu te canto agora Abre os braços Vem me namora Traumada Da Paloma Mami Ai é tudo Para La verdad Senta até que Tengo algo que hablar Eu te amei De verdad Paso o tempo E preciso respirar Ah, yeah, yeah O amor Já me tiene Traumada Pois está pagos E Concentrada Ai que frio Esta é a minha temporada De ti Ai, essa música é tudo. Já tô chorando. Chorando porque, mamãe. Você vai fazer uma tatuagem? Eu tenho três, mas quero fazer mais. Só que não sei quando vou fazer. Eu acho que vai demorar um pouco ainda. É que é meio... Nossa, é muito viciante. Bem que me falaram. Quando você fizer uma, você vai querer fazer? Vem, sim. São uns fatos. Saudade, mamãe, você mentou. Como está seu espanhol? Pelo jeito maravilhoso. Muito melhor. Está muito melhor. Amém. Já de glória, vem. Gente, eu não vou ficar cansando porque, de verdade, eu tenho estúdio. E eu estou muito cansada fisicamente. Isso faz com que sua voz fique cansada. Então, significa que eu preciso descansar. Que lugar você tem vontade de conhecer? A Grécia, gente. Tem um amigo meu, inclusive, que ele é aqui dos Emirados. E ele não está aqui. E ele está na Grécia. Foi pra Santorini. Foi pra Mico. E ele está assim. Meu Deus. Vou lá fazer minha prova e depois eu volto. Boa sorte, amor. Vamos lá, vai. Tenia muitas ganas de conhecerte em persona. Boa sorte, amor. Você é brasileiro. Oi, tia. Saudade também. Um beijo. Agora está na hora de dormir. Minha mãe, gente. Calma. Que faltam oito minutos ainda. Mas talvez se eu sentir que eu tenho que acabar antes dos oito minutos, eu acabo. Mas não. São nove e cinquenta e seis também. É o que acontece. Eu cheguei aqui muito... Muito agora, né? Então, eu ajustei bem ao fuso. Mas não tão bem assim, não. Ainda estou no caminho. Corte-se que você não vê a hora de fazer um comeback. A Rihanna, né, gente? Mas assim... Acho que eu vou ter que esperar nem sentada. Esperar deitada numa rede. É a beauty of it all. Vamos lá, gente. Está acabando a live. Então, agora é o momento de vocês perguntarem as coisas. É agora ou nunca. Entendeu? Ai, gente. Eu não paro de olhar para esse perfume. Ele é muito bonito. Olha isso. Olha isso. Olha. Olhem para o meu perfume. Parece a criança que comprou um sapato novo e fica, tipo, o tempo inteiro mostrando o sapato. Minha unha. Mostrei. Responde minha pergunta na caixinha. Vixe, amor. A sua deve estar no meio de todas essas aqui. Vamos voltar a ter a Anny Convida? Sim. Amanhã tem um... Amanhã tem a GC. Anny Gabriele Convida. E agora temos a GC ao cubo. Anny Gabriele Convida. Anny Gabriele Cozinha. Anny Gabriele Conselheira. Anny Gabriele Conselheira. Então, fiquem de olho que vem aí. Meus conselhos foram muito legais, viu, gente? Mas eu fiz um conselheira sério. Porque eu acho que a maioria das conselheiras é meio que um conselho meio... Para ser engraçado, né? Mas eu fiz um conselheira sério. Se for engraçado, é a consequência. Mas eu quis que vocês se sentissem aconselhados. E, gente, o contraste das perguntas que eu recebi do Twitter para o Instagram... São muito engraçados. Sério. Eu fico olhando e falo que bonitinho. O povo no Twitter... Todos precisam de um abraço. Porque estava todo mundo mal, aparentemente. Mas agora o pessoal do Instagram... Não sei se é também porque é uma galera mais nova. Mas é uma coisa muito bonitinha. Vocês não têm noção. Eu ficava tipo... Cara, olha o problema dessa pessoa! É esse o problema que eu quero ter. Mas, gente, essa coisa de... Esse é o problema que eu quero ter. É muito horrível, sabia? Porque todo problema é um problema. Já ouviu falar... A maior dor é a sua? É, pois é. É verdade. E eu descobri isso... Depois de um tempo. Porque eu também era essa... Essa tonta aqui. Mas, gente, esse dia eu postei não sei o que falando da temperatura daqui. 47 graus todos os dias. E aí uma mulher... Tipo... Respondeu muito... Eu acho que... Não sei se ela estava zoando. Se ela estava... Meio brava. Mas ela estava tipo... Tipo... É desgraça. É porque você não tem que trabalhar com jaleca. Não sei o que. Você está aí viajando não sei o que. Desgraçada. E eu fiquei tipo... Gente, mas... Ainda é um problema. Tipo, independente. Eu não estou assim... Nossa, minha vida é uma droga. Porque está 47 graus. Mas sei lá. Eu acho... Eu acho válido ainda... Falar que você não gostou de alguma coisa. Uai, né? Coisa estranha. Se você realmente pensar... Tem sempre alguém que está passando por uma... Outra situação. Muito difícil, né? Então... Se você for pensar toda vez assim... Você não pode se sentir mal em relação a nenhum dos seus problemas. Porque tem uma outra pessoa que também pode estar passando por não sei o que. E aí é meio... Óbvio que tu tem que ter noção do seu... Da sua posição. Mas... É isso. A moça ficou muito brava, gente. Eu fiquei tipo... A mulher está... Juro. A moça ficou pistolíssima. Ela falou... Ah, é. Fela da puta. Não sei o que. Eu falei... Gente... Revoltou toda. Ah... Mas ela podia estar zoando também. Então... Não sei. Deixa eu ler aqui. Just the two of us. We can make it if we... Você tem um mapa? Por que eu teria um mapa? E o mapa de quê? Mas não. E a vacina? Tomei. Graças a já. Aqui. Carteirinha. Meus amores, teus colares. Deixa eu ver. Tem esse aqui. Mas tem uma... Caixa. Tem... Isso tudo aqui, gente. De... De acessório. Temos caixinhas e... Temos... Tudo. Ai, socorro. Que eu derrubei minhas correntes. Isso aqui é só corrente. Ó. Tem muita coisa aqui. Não dá pra mostrar tudo aqui. Mas tem uns... Ai, meu olho. Mas tem uns muito bonitos. Que eu estou esperando só a oportunidade de usar ainda. Mas é... Eu amo. Olha só. Nossa, é muita coisa mesmo. Socorro. Gente, a Noor usou o meu negócio aqui. E ela deixou caída. Deixa eu pegar. Ai. Ah, não. Ah, eu falando da minha mãe. Mas foi eu que fiz isso aqui. Que eu perguntei se eu podia tirar. E fiz e não lembrei. Ih. Ai, gente. Sabe que eu estou muito triste? Que eu não acho meu AirPods. De verdade. E no rastreador está falando que ele está aqui no hotel. E eu estou ficando louca. Porque eu não acho. Eu já procurei em todo lugar. Estou ficando desesperada. Mas eu vou fazer um... Um super power... Searching aqui. E... Espero que eu ache. Se eu não achar... Eu vou chorar. Sério. Não é possível. Eu não vou comprar outro, inclusive. Vou comprar aqueles baratinhos aqui na minha. Porque não dá. O meu... Tem minhas iniciais. E aqui, gente. Real. Nada é roubado. Eu vou contar uma história da última vez. Que eu estava aqui. A última vez que eu estava em Dubai. É... Eu... Minha mãe triste. Sim. Mamãe. Eu não entendo. Eu não sei o que eu fiz para assumir assim. Mas eu vou procurar. Deve estar no bolso de alguma coisa. Ou... Tem que estar aqui. Porque no rastreador fala que você está neste hotel. E as pessoas realmente não roubam. Mas eu vou contar a história. Para vocês. É... Eu estava aqui. E... Uma bela noite eu falei. Vou dar um rolê. Muitos dos rolês que eu dei aqui não foram filmados. Mas eu dei vários rolês. E aí eu falei. Vamos. Aí a gente foi para esse lugar que era tipo uma balada no rooftop assim. E aí eu falei. Vamos, vamos, vamos. Foi mal legal. Chegamos lá. A gente entrou. Mas a gente não quis falar. A gente foi para um outro lugar. Que era tipo um lugar chamado Amazônica eu acho. Era tipo um... Meio que um bar brasileiro assim sabe. Aí a gente foi para esse lugar. E... E o que aconteceu? O táxi que eu peguei desse bar do rooftop para o Amazônico. Eu deixei a minha bolsa. Aquela minha bolsa da Prada, gente. Que costumim. Eu deixei no... Eu... Você tem dinheiro para ir para a Abu Dhabi. Mas não tem dinheiro para o... Pô, as amou. Você acha que eu paguei para estar aqui? Então, é... Aí eu deixei a bolsa nesse táxi. E... Dentro dessa bolsa estava o quê? Airpods. Documento. Cartão. Estava tudo dentro daquela bolsa. Tudo. E eu falei. Meu Deus. Pior que eu fui... Eu fui só achar... Lembrar que eu perdi minha bolsa. No outro dia, gente. Quando eu acordei. E eu fui pegar minha bolsa para sair e ir para o hotel. Não estava lá. E eu fiquei desesperada. Comecei a procurar em todo lugar. Eu falei. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aí... É... Eu liguei para a central de táxis daqui. E eu falei. Ah, ficou com Deus essa bolsa, né? Depois de, tipo... 24 horas. Outras pessoas entraram nesse táxi. Com certeza. Já era. Acabou para mim. Aí eu sei que a central de táxi pegou as inscrições. E, tipo... Tá. A gente liga de volta. Mas, às vezes, leva, tipo, alguns dias úteis. Sabe? E eu ia embora. Eu ia embora, tipo... Na semana seguinte. Sabe? Eu falei. Meu. Acabou a minha vida. Acabou. Deu para mim. Aí eu sei que eu segui meu baile. Já pensando que eu tinha perdido tudo. E eu falei. Você quer saber? Eu vou viver mesmo. Aí, tipo... Dias depois, gente. Muitos dias depois. Eu fui para um outro lugar. Em Dubai também. Esse eu gravei. Foi um rooftop também. Vamos lá. Que... Muito legal. E a gente foi jogar bilhar. E... Mó legal. No meio desse negócio. Esse tax... Um taxista X liga para o meu amigo e fala assim. Ah, eu achei uma bolsa aqui. E eu falei com a central de táxi. E era sua. E era... Estava no seu nome. No seu telefone. Aí o taxista trouxe de volta. A bolsa para onde eu estava. O taxista... A gente só pagou a corrida de onde ele estava. Para o lugar. Para o restaurante lá. Mas devolveram a minha bolsa, gente. Eu fiquei muito emocionada. Mas aqui não roubam. Você pode deixar, tipo... Um milhão de dólares caídos no chão. E eles não vão roubar. Ai, gente. Juro. Juro. Minha vida é um filme. Ai, eu estava muito desesperada. Eu lembro que eu liguei em todo lugar. Eu procurei no hotel inteiro. Porque eu não tinha certeza também. Se eu estava no táxi. Só no outro dia eu falei. Gente, cara, minha bolsa. Eu não sabia. Podia estar em qualquer lugar. A gente voltou naquele lugar lá. Para ver se estava no banheiro também. A gente ligou. Ai, foi um desespero. Mas enfim. Devolveram minha bolsa. O final feliz. Ai, gente. Mas eu chorei muito por dentro. Chorei mesmo. Assim. Meu coração fez... Não acredito. Minha bolsa favorita. Meus documentos. Meu cartão. Já era. Vou roubar minha identidade. Vou roubar meu... Tudo. O final foi feliz. Foi, gente. Foi tudo. Enfim. Então, com isso sendo dito. Eu tenho certeza que eu vou achar esse Airpods. Eu tenho certeza. Tem minhas iniciais, gente. Tem AG e uma estrelinha ainda do lado. E é... Vou deixar a descrição do meu Airpods em todos os lugares que eu fui. Se alguém achar esse Airpods, o negócio aqui é muito pequeno. Então, ou tá nesse quarto, em algum canto, em algum bolso. Ou tá, tipo, no restaurante ou no lugar que a gente ensaia. Mas se tiver nesses lugares e a pessoa dá...